Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que o Luke tá andando melhor, ele tá um pouco pra trás ali porque ele tá olhando pra mim ó, mas ele já anda bem e eu ensinei a ele ó, o Pinguim vai parar com ele ali no sinal, para ali perto da faixa Pinguim, isso, e ele vai sentar automaticamente ó, vai Luke, não decepciona não, manda ele sentar Pinguim, isso ó, e aí ele já senta, ele tá aqui olhando, prestando atenção em mim, então ele acaba não, tá distraindo ele né, e aí esperar o sinal abrir aqui, e ele tá andando bem, agora ele tá prestando atenção em mim, então, olha lá, ele sentou, o Pinguim mandou ele sentar, ele sentou, então ele já aprendeu isso muito bem, é o comando que ele mais aprendeu a fazer né, eu vou fazer um vídeo mostrando como é que, bora Pinguim, fechou, vamos, aí ele vai atravessar lá ó, vai Bodinho, aí ele atravessou com o Pinguim bem, e uma dica bacana que eu possa dar, vai, leva ele, é que pra ele começar a caminhar bem assim, eu comecei a ensinar ele em casa, então, num lugar que não tem tanta distração, óbvio que ele tá aprendendo, óbvio que ele tá aprendendo, e ainda tem as distrações, ainda tem muita novidade pra ele, mas, uma dica bacana que eu já posso dar aí, é que tudo que você quer que ele faça na rua, primeiro você treine, num espaço mais controlado, pode ir, num espaço mais controlado, no meu caso é o terraço da minha casa, é o espaço que eu tenho maior e mais controlado, pode ir, vai, e foi lá que eu comecei a ensinar ele a como caminhar, já andando com ele na guia, como se realmente eu estivesse fazendo um passeio com ele, então, essa já é uma dica, acho que bacana pra dar, a gente tá caminhando pra um lugar muito bacana ali, eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá, e eu vou ver se eu consigo gravar alguns truques que o Luke já aprendeu, porque lá é um lugar também com pouca distração, bota ele aqui no cantinho, enfim, eu vou, daqui a pouco eu volto pro pinguim não se enrolar muito com ele aqui. Bom pessoal, chegamos aqui no finalzinho da rua, o Luke tá aqui descansando um pouquinho, já botei água pra ele ali, ó, ele tava bebendo água, eu queria chegar até o final da rua ali, mas meu pai tava aqui andando de bicicleta com meus sobrinhos, né, ele falou que tá um monte aí de mosquito ali embaixo, porque aqui passa um valão, ó, e ali embaixo é tipo uma lagoazinha que dá pra ver um pouquinho melhor, costuma até ter jacaré ali, mas eu não vou lá não, e até pra, vou dar uma dica bacana. É, existe um vermezinho, né, que é transmitido pelo mosquito e que ele afeta o coração, ele vai pro coração. A minha poodle de 12 anos pegou esse vermezinho e foram 8 meses de tratamento, é um tratamento longo, sem muitas garantias, pode ser que o animal responda bem, pode ser que não responda bem. Então como o Luke ainda tá com 4 meses, eu não vou arriscar, ele acabou de fazer 4 meses e ele só pode tomar o medicamento que tem, que não é bem uma vacina, é um medicamento que você, ele só pode tomar a partir dos 8 meses. Então por enquanto eu só posso fazer a prevenção de pulga e carrapato, e tem um outro que eu vou comprar, que é de pulga e carrapato também, e que também previne desse, desse vermezinho que ataca o coração. Então pra evitar que lá tá muito cheio de mosquito, eu não vou lá não, aqui já tá um pouco cheio de mosquito, já vou embora já, eu quero tentar mostrar pra vocês o que eu ensinei pro Luke. Eu ensinei alguns truques pra eles, eu trouxe uns biscoitos aqui, e eu vou ver se o Luke, se ele consegue fazer esses truques aqui, um lugar aqui bem tranquilo, não tem muita distração, ó. Ele pode andar aqui nesse trecho aqui, atravessar a rua tranquilo, que é tranquilo. Eu vou mover então, quero mostrar pra vocês aí um pouquinho da evolução do Luke aí no adestramento dele, no treinamento dele. Pessoal, pode ser que o áudio não fique muito bacana, porque eu tô à distância do telefone, eu tô até falando mais alto, mas eu vou... se o áudio ficar muito ruim, eu dou uma narrada depois por cima do vídeo. Eu quero mostrar o comando passa, que eu ensinei pra ele que ele já tá prendendo bem. Tá vindo o caminhão ali, eu não sei se vai dar agora, eu vou esperar, mas vamos ver. Então, eu vou ter ele sentado, né? Vamos lá, passa, Luke. Passa. Muito bem! Passa. Passa. Passa aqui. Passa. Muito bem, cara. Muito bem. Então é isso, pessoal. Mostrei um pouquinho aí do passe. Ele tá prendendo. Lembrando que ele tá prendendo todos esses comandos. Então, às vezes ele fica um pouquinho meio perdido. Mas, é... Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês. Vamos lá. Senta. 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 Muito bem. Muito bem. Senta. 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 Vem. Vem. Agora, vem cá. Levanta. Levanta. Vem cá. Levanta. Ó. Gira. Gira pro outro lado. Aqui, gira Muito bem Muito bem Gira Muito bem Fica Aqui Aqui Senta, fica 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 Então pessoal, ele está ali no comando fica, olha que bonitinho E saiu Esse é o que eu distraí ele Mas eu vou fazer o fica para ele e vou chamar ele depois Vem Lúcio Tá Senta Fica 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 Agora eu vou chamar ele pessoal, vem Lúcio Muito bem Agora aquele, hein Lúcio Fala Fala Lúcio Fala Lúcio Lúcio Aqui Fala Fala Lúcio Fala Aeee E Fala Fala Lúcio Fala Lúcio Lúcio É isso, pessoal. Bom, mostrei um pouquinho do que o Luque está aprendendo a fazer aí, né? O Fala ainda está saindo. Eu comecei a treinar o Fala com ele tem uns dois dias. Uns dois, três dias que eu comecei a treinar o Fala com ele. Lembrando que o Luque está com quatro meses e todo o treinamento dele tem aí dois meses. Mas eu comecei a treinar uma semana depois que ele chegou em casa. Ele chegou com 60 dias. E aí, uma semana depois, eu comecei a treinar ele. E aí, nesses dois meses, o Luque, ele aprendeu o quê? Ele já sabe sentar, ele já sabe deitar, ele já sabe rolar. Ele já sabe o fica, ele já sabe o vem, quando chama ele. Ele já sabe o gira para um lado, gira para o outro. E ele já sabe cumprimentar, ficar com as duas patinhas sentado em pé, né? Ele ainda só não consegue sustentar há muito tempo. Bom, gente, mesmo tomando muito conta dele, olhando ele, olha lá o que ele fez na pata. Ele entrou ali onde tem um barro e cagou a pata toda. Filho da mãe, não lambe, não. Vamos ver se a gente consegue limpar ali com alguém. E cagou a pata todinha. É, não pode dar molha. Ele desceu ali, ó. E pisou na lama. Mas vamos embora. Então é isso, pessoal. Eu nem sei aonde eu parei, porque eu tomei esse susto com o Luke ali, descendo ali, né? É um lugar tranquilo, mas ali tem um barro ali. Ele foi explorar ali e aconteceu isso. Mas enfim, é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Queria mostrar um pouquinho aí da evolução do Luke, o que ele aprendeu. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Se você curte aí o Luke, se você curte aqui o canal, já se inscreva, deixa o teu joinha aí, que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tá cheio de mosquito aqui. Então bora lá, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.